A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Up, 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 and out Area com o acabo Everything is popping in and out Like somebody's playing on a table with something Um like pop, pop, pop Feliz na cidade Living a ser I'll rock, 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 rock So... Não sei se você é um... Tracelar, cadete, cadete... Deco, cadete... Oh, 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 oh... So... Ego, chega! Ego... Será, me so... Para, se... E eu não tenho todo, todo de mim Quando eu te acudirei, todo amarei Quando salvarei, todo de mim Bebe Quando eu te vejo Para recordar Que amor Que amor Que amor Que amor Que amor Oh, yeah Não é para a vida Que amor Como que amor Que amor De unknown Te vejo Para nascitor Que amor É imposível Não seafirá Casa de institutos e eu Que amor Que amor Que amor Que amor Amém.